Estaremos realizando o décimo ciclo de debates, eleições 2020, no período de 17 a 21 de agosto. Evento este, preparatório para as eleições municipais de 2020, destinado ao corpo funcional desta justiça especializada e realizada costumeiramente pela Escola Judiciária Eleitoral, em período que antecede o pleito eleitoral, atendendo às disposições do Programa de Educação Continuada em Direito e Processo Eleitoral. Neste ano, considerando o cenário de pandemia da Covid-19, no qual estamos todos inseridos, o ciclo de debates será realizado em formato virtual. Com cargo horário total de 8 horas aula, tendo como público-alvo os magistrados, promotores e servidores da justiça eleitoral, que receberão capacitação em matéria eleitoral, voltada para o aperfeiçoamento de seus mistérios, a fim de proporcionar à sociedade um serviço público de qualidade, notadamente uma eficiente prestação eleitoral no pleito municipal que se avizinha. Os temas escolhidos para explanação são aqueles de maior repercussão processual, essenciais à concretização dos trabalhos eleitorais, quais sejam os procedimentos referentes ao registro de candidatura, propaganda eleitoral, propaganda eleitoral e combate à desinformação, financiamento de campanha eleitoral e ações cíveis eleitorais. Serão discutidas ainda algumas temáticas do direito eleitoral, em especial, quanto às novas regras inseridas pela reforma política precedente ao pleito de 2020. Para tanto, a escola judiciária eleitoral selecionou, dentre os servidores do quadro desta justiça especializada, aqueles possuidores do conjunto de habilidades, conhecimentos, didática e qualificações compatíveis com as exigências que o evento dessa natureza requer para atuarem como palestrantes. Apresento-lhes, portanto, os seguintes docentes, seus respectivos currículos e temas de abordagem no evento. Painel 1. Registro de candidatura. Orleanes Cavalcante de Oliveira Viana Gomes, secretária judicial do TRS-A. Tema, aspectos procedimentais do registro de candidaturas nas eleições de 2020. Roberta Maia, assessora-chefe do gabinete de juiz-membro da Código do TRS-MG. Tema, cidadania e efetividade do registro. Não existe o registro de candidatura. Painel 2. Propaganda eleitoral e combate à desinformação. Alexandre Basílio Coura. Analista judiciário. A área judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Tema, tecnologia e eleições. Podemos começar a pensar em abuso de poder, algoritmos. Caio Silva Guimarães, técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral e assessor-chefe da presidência. Tema, propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos agentes públicos. O fator, covid-19. Painel 3. Financiamento de campanhas eleitorais. Denise Goulart. Secretária de Controlo Interno e Auditoria do TRS Santa Catarina. Tema, arrecadação de recursos, gastos eleitorais e inovações normativas sobre prestação de contas. Rodrigo Ribeiro Cavalcante. Secretário de Controlo Interno e Auditoria do TRS-Ceará. Tema, financiamento de campanha eleitoral, enfoque prático nas eleições de 2020. Painel 4. Ações cíveis eleitorais. João Andrade Neto, assessor-chefe do gabinete de juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Tema, aime e age. Um recorte a partir das ações de fraude à cota de gênero. Marcos Minami, técnico judiciário da 28ª Zona Eleitoral, Juazeiro do Norte. Tema, problemas selecionados das representações eleitorais e especiais. Finalizando essas palavras, externalizo meus agradecimentos a todos os palestrantes. Ao diretor da Escola Judiciária Eleitoral, o juiz doutor Roberto Viana de Nis de Freitas. Que vem, juntamente com toda a sua equipe, executando exitosamente as ações de capacitação em novos formatos virtuais. Em continuidade aos programas institucionais deste regional. Utilizando as redes sociais institucionais para informar à sociedade sobre o exercício da cidadania e o processo eleitoral atinente às eleições deste ano. Desejo boa sorte a todos os participantes do evento.